Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Secretaria de Estado, Srs. Deputados, a razão pela qual o PCP solicitou a apreciação parlamentar deste decreto de lei prende-se por duas razões fundamentais que passarei a enumerar. A primeira, podemos dizer que, de certa forma, transcende este projeto de lei, é uma questão que vem de trás, mas que, em coerência, não queremos deixar de assinalar que tem a ver com o estatuto próprio da Polícia Marítima. Efetivamente, a Polícia Marítima, sendo uma força de segurança e sendo um órgão de polícia criminal, está aqui numa situação subgêneris, que é de ser comandada por um chefe militar, pelo chefe de Estado-Maior da Armada. Isto não tem qualquer paralelo, do nosso ponto de vista. A Polícia Marítima deveria ser uma força de segurança com a natureza civil, como já foi, como já foi no passado. Mas eu lembro que, mesmo no caso de uma outra força de segurança, que também a não se ver mal, mas que tem um estatuto de força militar, que é a GNR, a GNR não só não depende do Ministério da Defesa Nacional, como não tem o chefe de Estado-Maior do Exército como superior hierárquico do respectivo comandante. E, portanto, há aqui uma situação relativa à Polícia Marítima que, por esta via, se mantém e que deveria ter sido corrigida. Mas este decreto-lei coloca um problema que eu diria que é mais fundo do que esse. e que tem a ver com o facto do sistema da Autoridade Marítima Nacional ser o chefe de Estado-Maior da Armada, quando, do nosso ponto de vista, devia ser diretamente o Ministro da Defesa Nacional. Porque, do nosso ponto de vista, a Marinha tem duas valências. Tem uma valência de ramo das Forças Armadas, normalmente designado pela Armada, embora esse seja um termo que não é rigoroso do ponto de vista jurídico, mas estamos perante um ramo das Forças Armadas, que tem as missões que tem, atribuídas nos termos da Lei da Defesa Nacional e da respectiva Lei Orgânica, e tem uma valência de natureza, essencialmente civil, que tem a ver com outro tipo de funções. E deveria haver uma... Eu diria que, de certa forma, no decreto-lei, na legislação aplicável, essa delimitação existe, essa delimitação existe, o que não se compreende é como é que as valências civis da Marinha e as valências associadas à Armada e quanto ramo das Forças Armadas têm um único comandante, que é, precisamente, o Almirante Chefe de Estado-Maior da Armada. Do nosso ponto de vista, as funções civis que competem à Marinha Portuguesa deveriam ter como comandante, obviamente, o membro do Governo responsável pela tutela, sem a intermediação de um chefe militar, que é um chefe de ramo e que tem, obviamente, as suas funções próprias nessa qualidade enquanto comandante da Armada ou da Marinha de Guerra Portuguesa. E que tem incumbências exclusivamente na área da Defesa Nacional. E, portanto, essa diferenciação devia ser feita e não é. Ou seja, o estatuto que é atribuído ao Chefe de Estado-Maior da Armada enquanto comandante da Autoridade Marítima Nacional cria aqui um elemento de confusão que, do nosso ponto de vista, não beneficia a coerência do sistema e, desse ponto de vista, podemos dizer até que este decreto-lei vem a aumentar a confusão aí. Do nosso ponto de vista, as valências de natureza civil da Marinha deveriam ser superiormente tuteladas pelo Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional e deveriam ter o Diretor-Geral da Autoridade Marítima como responsável máximo abaixo dos membros do Governo. E, efetivamente, não é isso que acontece nesse decreto-lei e é esse um aspecto que nós criticamos, obviamente, com todo o respeito para com a Armada, enquanto rame das Forças Armadas e para quem a comanda, mas pensamos que este sistema não é tão coerente como deveria ser na organização da Marinha Portuguesa. Muito obrigado.